Você está dizendo que esse jogo é uma questão de probabilidade? Eu pensei que fosse sorte. Só se achar que quem tem o melhor jogo vence. É o que se chama blefar. Conhece o termo. Então sabe que se joga com o adversário e nem sempre com o seu jogo. E você lê bem as pessoas? Bem. E detectei um fundo de sarcasmo na sua voz. Agora eu sei que o nosso dinheiro está em boas mãos. Não concorda com o plano, não? Ah, então existe um plano? Não, porque eu achei que a gente ia arriscar milhões de dólares e milhares de vidas num jogo de azar. O que você me diz, Sr. Bond? Sobre você... Sobre você... E irônico, mas que dificulta sua aceitação e promoção pelos seus superiores masculinos que tomam suas inseguranças por arrogância. Normalmente, eu diria que você é filha única. Mas o modo como ignorou a situação aos seus pais me leva a crer que é órfã. Tá bom. Pelo terno que você veste, eu diria que se dão em óculos forte. Mas se eu veste com tanto desdém que não deve ter vindo de uma família rica. Não era bem aceito na escola. Estava lá por caridade. Daí o seu complexo. E como pensou em mim como órfã, eu diria que você é quem é. Eu mal conheço o Sr. Bond. Então, eu não posso dizer que é um canalha sem sentimentos. Mas é fácil de imaginar que você pensa nas mulheres só como prazeres descartáveis. Nada de significativo. Então, apesar do seu charme, eu vou continuar de olho no dinheiro do governo. E nessa sua bunda perfeita. Notou, hein? Até contadoras têm imaginação. Boa noite, Sr. Bond. Boa noite, Sr. Bond.